Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui é porque você também gosta, né? E como sempre, antes de começar, eu quero saber quem tá fazendo pão, hashtag tô fazendo pão, quem vai comer pão, hashtag vou comer pão. Então bora conversar sobre fermento natural? Você não acha que o Levan fica muito amargo e fraco se não alimentar todos os dias? Eu tô falando aqui da minha experiência, tá? E obviamente embasada em muito conhecimento de literatura, de cursos que eu já fiz aqui no Brasil, fora. Mas experiência mesmo, cada pessoa pode ter uma experiência diferente. Nem todos os fermentos são iguais, mesmo que você fale, Ah, o meu fermento é feito só com farinha branca, um, dois, dois, e o seu também. Então eles são iguais? Não, eles não são iguais. Porque as bactérias e as leveduras do ambiente podem variar, as bactérias e leveduras da farinha podem variar, a água vai mudar o seu fermento, a temperatura que você mantém o seu fermento vai mudar o seu fermento. Enfim, muitos fatores influenciam no fermento. Então mesmo que a gente faça um fermento branco, na proporção um, dois, dois, cara, ele vai ser diferente. E eu arrisco dizer que mesmo que a gente use a mesma farinha, por causa dos micro-organismos do ambiente. Considerando isso, às vezes o que eu falo pra vocês aqui, pode funcionar ou pode não funcionar tão bem. Então eu vou falar aqui, considerando a minha experiência, eu não tenho problemas com fermento muito ácido e fraco se eu não alimento todos os dias. Desde que eu cuide do meu fermento quando eu resolver usar. Então se eu fico alguns dias sem usar o meu fermento, então a primeira coisa que eu faço, antes de guardar o fermento na geladeira, pra ele ficar lá morando alguns dias, eu vou alimentar esse fermento e eu vou deixar ele chegar ao pico de fermentação. Quando o fermento estiver no pico de fermentação, e não depois que ele sair do pico, mas enquanto ele estiver no pico de fermentação, eu vou guardar mais ou menos 200 gramas dele na geladeira. E aí eu vou tentar preservar a minha colônia em maior número e maior vigor. Quando eu tô com o meu fermento no pico de fermentação, ele tem o maior número de população e ele está bombadão. E quando eu guardo na geladeira, quando ele tá dessa forma e eu guardo na geladeira, eu consigo tentar manter o número da galera. E também a galera tava fortona na hora que eu coloquei na geladeira. E aí eu vou colocar essa galera pra dormir. E eles vão dormir numa quantidade legal. Quando eu tenho mais ou menos 200 gramas de fermento num pote, eu vou ter mais comida pra ele, eu vou ter uma população maior. Então eu não vou ter lá 40 gramas de fermento, eu vou ter 200. Então o fermento vai conseguir viver lá mais tempo adormecido. Então na minha experiência, isso funciona muito bem. Então quando eu estou planejando em guardar o meu fermento, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu guardo um fermento forte. E guardo um fermento recém alimentado no pico de fermentação. Ah, mas e se ele passar do pico, eu posso guardar? O fermento é seu, você pode guardar do jeito que você quiser. Mas na minha experiência, quando ele passa do pico e eu guardo, ele não vai ficar tão forte na hora que eu tirar da geladeira pra acordá-lo. Então eu recomendo guardar o fermento no pico de fermentação, numa quantidade maior. Aqui eu tenho mais de 300, quase 400 gramas de fermento. Olha só o líquido que já formou em cima dele. Esse líquido aqui é chamado em inglês de root. Ele é um líquido que é basicamente álcool, água que saiu aqui do fermento. E ele indica o quê? Que meu fermento está com fome. Ele não indica que o meu fermento estragou. Ele não indica que o meu fermento não vai acordar. Ele indica acidez. Acidez é o quê? Fome. Mas olha a quantidade que eu guardo. Então eu vou tirar o fermento aqui do meio e vou fazer ele acordar. Não antes de quê? De tirar esse fermento da geladeira e deixar ele umas duas horas pra ele chegar em temperatura ambiente. Isso é uma outra coisa que eu faço. Quando eu falo assim, beleza, hoje eu vou acordar meu fermento e eu não quero que o meu fermento fique ácido. O que é que eu faço? Eu espero ele chegar em temperatura ambiente e ele vai mudar totalmente. Ele aqui tá compacto, tá sem bolha nenhuma. E aí eu vou misturar o root nele. Se tiver muito tempo que ele está guardado, eu posso tirar esse líquido de cima e desprezar. Normalmente eu misturo. Se tiver muito tempo, aí eu não misturo. Se o líquido estiver preto, eu não misturo. Mas se ele estiver igual tá agora, misturo de boa, não tem problema. Eu vou esperar esse fermento ficar em temperatura ambiente. Vou misturar o root nele e vou deixar lá. Ele vai descansar umas duas horas, três horas, depende do tempo, né? Se tiver muito calor, se tiver muito frio. E ele vai chegar na temperatura ambiente e eu vou perceber que ele começou a dar bolinhas, a mostrar sinal de vida. E aí eu vou falar, ah, legal, agora nós vamos te alimentar. E aí, vou tirar minha isca, vou colocar num pote limpo, vou colocar água e farinha na proporção que eu quiser. Uma dica. Na hora que você tira da geladeira, não use uma isca muito pequena ainda. Porque o seu fermento está dormente, galera lá morreu um bocado, o resto tá meio bobão, meio cansado. Quando eu deixo meu fermento fora da geladeira e ele chega na temperatura ambiente, eu tiro uma isca na proporção que eu normalmente alimento esse fermento. Se for um, dois, dois. Então eu vou tirar uma porção de isca, vou alimentar com duas de água e duas de farinha. E aí eu vou deixar ele fermentar em temperatura ambiente. Essa população é a população que normalmente recebe farinha e água nas proporções que a está acostumada. Aí ela vai receber essa comidinha e vai fermentar. Normalmente vai demorar um pouco mais do que o tempo de fermentação normal, porque o fermento estava dormindo, sem alimentar por um tempo, beleza, não tem problema. Aí vou deixar ele fermentar, às vezes ele vai dobrar de tamanho, às vezes ele triplica, mas demora mais tempo pra triplicar, normal. Quando ele chegar no pico, ou que eu achar que ele chegou no pico, e eu falar, nós, o fermento não vai crescer mais. Eu vou tirar uma isca dele e vou alimentar de novo. Aí, se eu quiser, eu posso diminuir um pouco a quantidade de isca em relação à farinha e à água. Por que eu faço isso? Porque isso é uma forma de eu resetar meu fermento. De eu, tipo, apertar o botão mesmo de reset. Eu vou pegar uma isca um pouco menor e vou alimentar, por exemplo, uma parte de fermento, que eu acabei de tirar da geladeira, alimentei uma vez, né? E vou alimentar ele com, em vez de duas partes de água e duas de farinha, eu vou alimentar com quatro partes de água e quatro de farinha. Então, eu vou usar a proporção 1, 4, 4. Isso vai retirar um pouco da acidez do meu fermento. E vai ajudar também a meio que resetar a minha comunidade. A galera vai ficar mais esperta e vai se alimentar melhor aí do estoque de farinha e de água que eu der pra eles. Então, isso vai ajudar a melhorar a qualidade do meu fermento, se ele estiver fraco. Vai ajudar a melhorar o sabor do fermento, se ele estiver muito ácido. Uma coisa que eu gosto de fazer também, eu experimento meu fermento. Vocês já experimentaram o fermento de vocês? Eu cheiro sempre, cheiro o fermento e experimento pra ver o gosto. Eu sei se ele está muito ácido, se ele está mais lático. E eu faço isso experimentando, não tem jeito. Cheirando e experimentando mesmo. Não faz mal, tá? Você pode alimentar seu fermento todo dia. Se ele tiver característica mais ácida, ele vai ser ácido. Como que eu consigo um fermento se eu quiser um fermento ácido? Uma das coisas que eu posso fazer é escolher a farinha, né? A farinha integral ou uma farinha de centeio fazem o fermento ficar mais ácido. Então, se você quiser um sabor mais ácido nos seus pães, já taca farinha integral nesse fermento. Ou farinha de centeio. Isso já vai modificar bastante o sabor do seu fermento. E mantenha seu fermento na geladeira. Outra coisa que você pode fazer é alimentar o seu fermento e deixar ele passar do pico um pouquinho. Quando o fermento passa do pico um pouquinho, ele fica mais ácido. Você vai pagar um preço por isso. Sua massa vai ficar mais elástica. Talvez você não queira que ela fique mais elástica. Vai prejudicar um pouco a fermentação. Talvez descontrole um pouco a sua fermentação. Ou desacelere, dependendo da receita que você for usar e da sua temperatura ambiente. Mas a tendência é que o seu pão fique um pouco mais ácido. Por causa do fermento, que também ficou um pouco mais ácido. Uma outra coisa que você pode fazer pra ter um pão mais ácido é colocar menos fermento no pão. E deixar ele fermentar mais tempo. Quanto mais tempo de fermentação, normalmente, mais ácido é o pão. Quando eu quero um pão menos ácido, eu fermento por menos tempo. E aí eu tenho que colocar mais fermento no pão. Quando eu coloco mais fermento, ele fermenta mais rápido e fica menos ácido. Considerando que o seu fermento não seja muito ácido. Se o fermento for acidérrimo, claro que esse sabor ácido vai entrar no seu pão. Tudo depende, não tem uma regra específica. Mas existem guidelines em inglês. São diretrizes em português. Que a gente pode aproveitar. Então eu tô dando aqui pra você algumas dicas. Algumas diretrizes pra você experimentar. E ver o que funciona melhor com o seu fermento, na sua cozinha. Com as farinhas que você usa pra fazer pão. Com a água que você usa. Na sua temperatura ambiente. Tô dando aqui algumas dicas só. Tá? Nada é lei. Beleza? Você alimenta o Levan, madre, antes de guardá-lo? Alimento. Eu alimento e deixo ele fermentar. Olha, eu já tentei alimentar o fermento de tudo quanto é jeito. Já testei, já pedi pra aluno meu testar. Então assim, na nossa experiência, na minha experiência, na experiência de alguns alunos. Na experiência de alguns professores. A melhor forma de manter um fermento forte quando você guarda na geladeira. É você construir a sua comunidade bem antes. Normalmente, a gente alimenta ele em várias etapas. Pra construir a comunidade pra fazer pão. E aí eu vou ter um descarte. Eu vou ter um restinho disso. E aí nessa hora eu vou alimentar esse restinho. O resto eu vou usar pro pão. E aí eu vou deixar essa comunidade multiplicar, crescer. E eu vou deixar o meu fermento chegar no pico. Só quando ele chega no pico que eu guardo na geladeira. Porque aí eu vou guardar o meu fermento bombado na geladeira. A geladeira vai diminuir a atividade enzimática. A galera vai adormecer em maior quantidade aqui dentro do meu fermento. Que quando eu tirar o fermento pra acordá-lo. Então eu vou ter mais sucesso. Porque eu vou ter uma comunidade um pouco maior na minha geladeira. Então essa comunidade que tá em maior número aqui dentro. Vai acordar um pouco mais forte. Olha lá o Marcio falando. O seu não é ácido. Isso vai depender das bactérias que você tiver no seu fermento. O fermento ele tem bactérias homofermentativas. Bactérias heterofermentativas. E hetero-homofermentativas. As bactérias homofermentativas. São mais láticas. Elas produzem mais ácido lático. As bactérias heterofermentativas. Elas produzem o ácido acético. E esse ácido acético. É o que faz o seu fermento ficar mais ácido. Com aquele gosto mais de vinagre. Então vai depender do tipo de bactéria que tem no seu fermento. E isso vai depender do seu ambiente. Vai depender do solo em que a sua farinha foi cultivada. Vai depender do tipo de farinha que você usa. Da temperatura em que você mantém o seu fermento. Principalmente. Tá? Você tira a isca, alimenta e deixa atingir o pico. Pra guardar na geladeira. Sim. Eu faço exatamente isso. Ou então quando eu tô alimentando o meu fermento pra fazer pão. E eu já fiz um monte de ativação. Aí fiz o fermento da massa. Eu faço uma quantidade maior do fermento da massa. Pra quando chegar no pico. Eu pegar lá meus 150, 200 gramas. Guardar na geladeira. Já no pico. Porque aí eu não tenho que alimentar de novo. E o resto eu uso pro pão. Beleza? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu adoro receber as perguntas de vocês. Adoro receber as fotos de pão que vocês me mandam. Adoro saber que as dicas funcionam pra vocês. E toda vez que vocês me mandam uma pergunta. Vocês me fazem pensar. Vocês me fazem lembrar também. Quando eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Ainda não tenho muita ideia do que eu tô fazendo. A gente tá sempre aprendendo. E quanto mais a gente aprende. Mais a gente vê que a gente tem muito a aprender. Então compartilhar com vocês. Pra mim é maravilhoso. É natural fazer isso. Eu quero que essa cultura se espalhe aí pelo mundo inteiro. E a cultura do pão feito com bastante amor. Um pão mais saudável. Um pão que a gente pode comer sem culpa. E pode fazer na nossa casa. Sem muita frescura. Sem muitos equipamentos mirabolantes. Por isso que eu tô aqui. Tá bom? Fazer pão, trem, bom demais da conta. Também acho. Coisa boa sou. Muito obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Por cada um de vocês estarem aqui. Beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.